Solto a voz De grisa, o vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito eu tenho pra falar Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava cheirar E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe Se entregou a esse homem Perdida mês Assim como ele veio partir Não se sabe pra onde E deixou Minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando Parada pregada Na pedra do povo Com seu único e velho vestido Cada dia mais cura Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vim, tanta areia Te sentir Na mão direita Rosas Vou levar No passo da estrada Só faço andar Vem na minha amada Me acompanhar Vim de longe Léguas cantando Vim Vou não faço pré Classou mesmo assim Com seu único e velho vestido Já me fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem querer E jamais termina Meu caminhar Só o amor ensina Onde vou chegar Com seu único e velho vestido Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá 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 Lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 Legenda por Sônia Ruberti